Cara, vou te fazer uma pergunta, você tem que ser sincero. Sempre, pô. Sincera. Pedaleira Zoom. A galera me pergunta de vez em quando, só que eu nunca meti a mão no Zoom. Nunca comprei, nunca nem toquei, não sei de nada. A galera sempre vem, Zoom tal, presta, Zoom tal, é bom, e aí, Zoom? Zoom. Ó, minha experiência com a Zoom, foi minha primeira pedaleira, quando eu tinha 13 anos, 12 anos. Qual era a Zoom o quê? Zoom 5052. Era uma pedaleira pequenininha, era a febre dos amigos, né, da galera lá, porque era relativamente barato, né, e tinha todos os efeitos, então você não precisava comprar os pedaizinhos, né, e era Zoom 5052. E eu usava, moleque, né, então eu não tinha um discernimento pra entender se aquilo era bom, se não era, mas eu usava. E depois de um tempo, eu fui comprando pedais e montando sets de pedais, assim, né, com que eu podia comprar. Na verdade, na época era meio que assim, né, chegar meu aniversário, pai, pô, né, aquela coisa meio assim, né, aí, pô, é Natal, pai? Aí eu fui montando set up depois que eu comecei a conseguir fazer dinheiro com música, aí eu fui montando um setup, um setup melhor, né, mais profissa. Mas, sobre Zoom, eu acredito, então eu não posso virar e falar, ó, a pedaleira tal é ruim ou é boa. Certo. A única coisa que eu posso falar é que, se você tem experiência, você vai conseguir fazer o melhor uso daquela pedaleira. Agora, eu não consigo acreditar que uma pedaleira completa de, eu não sei se os valores são esses, tá, é que uma pedaleira completa de 300 dólares tem o mesmo nível de uma pedaleira de 2 mil dólares, sabe? Eu acho que existe uma diferença aqui, sabe? E a diferença, ela tá em vários pontos, né, nem só no som, é na facilidade que você chega no som, enfim, uma série de parâmetros que fazem com que essa pedaleira seja 2 mil e essa seja 200. Eu acho que essa diferença entre pedaleiras, coisas digitais, eu acho que ela é maior do que a diferença nos preços das guitarras, sabe? Tipo, se você pega uma guitarra, uma Epiphone Les Paul, toda bonitinha, arrumada e tal, vai custar tanto, a Gibson vai custar 10 vezes mais, eu não acho que o som seja 10 vezes melhor. Mas eu acho que em pedaleira, eu acredito que a diferença seja maior. Mas, volto a dizer, faz muitos anos que eu uso o setup que eu quero, sabe? É um pouco assim. Então... Eu nem sei de onde que é a Zoom, você sabe? De onde que é? É japonesa. É japonesa? É. Tem outras marcas que entraram também, já não... Bearing, por exemplo, que já não é... Já usei muito. Então, tu acha que tem algumas coisas legais da Bearing ali? Eu acho que tem umas coisas que satisfazem, mas aí você também tem que entender assim, satisfaz pra quem? Porque teve aquele Bearing azulzinho no início, que eu lembro que tem 20 anos isso, cara. GDI 21, simulava três Amps. Que imitava o Pod ali, né? Exato, mas ele tentava imitar o Sans Amp. Que você botar... Era a chavinha do Marshall, a chavinha do Mezzabug e a chavinha do Fender. E aí, prestava? Pra mim, prestava. Porque eu tinha um simulador, eu com 14 anos de idade, eu tinha um simulador, e aquele pedal custava 100 reais, 150 reais, entendeu? O Sans Amp custava 800. Agora, você realmente não acha que tem diferença? Mas é engraçado também que todas essas marcas que continuaram no mercado, tipo o Zoom, o Bearing, que eu já vi muitas pessoas falando mal, mas eu nunca toquei em nenhuma delas. Eu, inclusive, tenho alguma coisa... Lá na escola a gente tem um gravador da Bearing, né? Lembra, né? Uma mesinha da Bearing. A gente tem lá. Que é bem legal. Porque todas essas marcas, cara, que continuaram no mercado, evoluíram, né? Perfeito. Elas evoluíram. Os equipamentos como um todo, né? Evoluíram. Então, até se a gente tá falando de simuladores, eu tenho certeza absoluta que os simuladores do Camper são melhores do que os simuladores do Pod. Significa que você hoje pega um Pod e joga fora no lixo? Não. Você consegue usar, dependendo do teu som. Agora, digamos, se eu preciso de um drive de uma maneira X, tal, não sei o quê, talvez o Pod não entregue. O Camper entregue, entendeu? Sim. Eu acho que essa questão, falar de Zoom ou falar de Bearing, ou falar de marcas, vamos colocar assim, mais acessíveis, né? Financeiramente falando. Eu acho que elas têm um público X, entendeu? O meu estúdio, por exemplo, eu não posso colocar uma mesa Bearing. Claro, né? Não condiz com o público que a gente atinge. Mas eu acredito que os equipamentos são totalmente interessantes, eles valem o que pesa, sabe? Tipo, sem querer fazer desfeita de nenhuma coisa, de nenhuma marca. Mas eu acho realmente que, assim, existem diferenças e existe diferença no público também, tá? Então, isso eu acho que como qualquer mercado. Eu digo isso, cara, eu perguntei para você, porque eu sei que você lida muito com isso, porque eu recebo isso na minha caixinha de perguntas do Instagram direto. E eu não sou um cara que fica pesquisando, ah, Zoom tal, tal, tal. Então, realmente, eu não sei. Agora, o que eu vejo muito? O cara me manda a pergunta assim, pô, eu comprei tal, tal, não estou conseguindo timbrar. Beleza. E eu vim na fase, numa época que não tinha... Eu não lembro se quando eu comecei a tocar tinha multi-efeito já. Mas eu só fui ter acesso a isso depois de muito tempo. Mas eu me lembro que o primeiro pedal que eu comprei foi o drive da Boys, o laranjinha. DS1, o Distortion. É, eu não lembro se era laranja ou era amarelo. O amarelo devia ser aquele super overdrive ou overdrive. Eu acho que foi o laranja mesmo, cara. Eu sei que foi o primeiro pedal. O cara só tinha aquilo, irmão. Eu, assim, eu entendia tudo daquele pedal. Perfeito. Porque eu fiquei ali, cara, sei lá, um ano só com o pedal. Depois eu comprei um delay. Eu fiquei mais de um ano só com o drive e o delay. Aí você aprende a mexer em tudo. Daqui a pouco eu comprei um Corus. Aí um cara chega, compra um negócio aqui. Ele abre e tem qual amp você deseja, 80 opções. E você quer ligar esse amp em onde? Qual microfone você quer na boca? Meu irmão, não tem como, bicho. Então, exato. E a pessoa tem que explorar. E ninguém quer explorar. É, aí tem duas coisas. Uma é aquele papo que a gente estava tendo aqui com o Torquato. Enquanto a gente estava tomando um cafezinho aqui. A gente estava conversando sobre isso. O Kemper, para mim, é muito isso. Eu aprendi a mexer muito rápido. Eu não precisei ficar... Ele é intuitivo. Ele é intuitivo. E quando você liga o som, o som do Corus, vem Corus. É igual o pedal da Bose. Você pluga um cabo aqui, outro ali, in-out, né? Liga no amp. Se você pisar, ele vai sair o efeito. É o Corus. Ah, se você quer mais assim, mais assado. Se você quer um detune assim, assado. O detalhe, o detalhe, o detalhe. Você tem que ter mais conhecimento ou querer aquilo. Agora, o som, ele já vem. Mas nem você tem saco para isso? Não, eu não tenho saco assim. Eu faço aquela mesma história da filosofia, né? Eu quero o melhor som possível dentro de um determinado tempo. Sabe, eu vim da escola, vamos colocar assim, até... Eu aprendi isso muito com o Knuch e muito... Porque eu também passei... Até hoje, né? Eu acumulo essa função do engenheiro, né? Então, tudo lá na bazuca. Sou eu que gravo. Me tomou na massa enquanto engenheiro. Mixo essa coisa toda. E eu já tive em muitas e muitas produções nas quais eu era o engenheiro e não era o músico. Então, assim... Pô, inúmeras produções com o Knuch, inúmeras produções com o próprio Ricardo de Marins, guitarristas renomadíssimos aqui, que eu observava que qual era a prioridade ali, né? Era você ter o melhor som possível da forma mais rápida possível. Entendeu? Você não pode chegar para o teu artista e falar que você vai demorar uma hora para timbrar um pedal, cara. Não dá, não cabe. Desde a época que eu comecei a trabalhar, já tem mais de 15 anos, que não cabe essa mentalidade. Entendeu? Eu acho que você tem que gastar seu tempo na sua casa, conhecendo o teu equipamento. Agora, a partir do momento que você bota para jogo, você não pode... A tua dificuldade não pode ser uma dificuldade para a gig. Entendeu? Então, quando eu penso em equipamento, eu também penso nessa facilidade. Eu comprei uns pedais da Iventide, muitos anos atrás, grandões, aqueles stomp box, né? Que a gente chama. Que o som era maravilhoso. Agora, para você chegar num som de coros, cara, eu lembro que ficava lá, eu ficava mexendo naquele pedal, no meu horário vago, lá no estúdio, eu pegava, ligava tudo. Você que é técnico, não tem paciência. Eu não tinha paciência. Aí chegava o Rodrigo, sei lá, estou dando um exemplo, o Rodrigo, que era do Yahoo na época, ele pegava um pedalzinho boys assim, aí apertava o som, era melhor, cara. Mas o meu tinha mais... Era quatro vezes o preço, mas era muito difícil de mexer. É igual aquele Line 6 DLA que tem em grandão, qual que é o nome daquele? O DL4. Nossa, eu tenho pavor daquilo lá, bicha. Então, exatamente. Tem gente que ama aquele pedal. Mas muita coisa, olha aqueles alfapó, que preguiça. Então, assim, eu penso assim, sei lá, sendo bem prático, né? Eu tenho mil reais para gastar num coros. Eu vou tentar comprar o melhor coros e que seja o mais fácil de mexer. Sabe? Não é porque eu sou preguiçoso, não é porque eu não tenho saco, não é isso. É porque eu preciso chegar no resultado. Eu entendo que o mercado age dessa maneira. Eu nunca vou deixar o som pior para ser mais rápido. Mas eu também não vou dar um mole de chegar numa gig e impor a minha dificuldade dentro do todo, sabe? Então, quando eu penso em setups, eu penso muito nisso. Até em guitarra, entendeu? Teve uma época que eu ia para o Yahoo, era Floyd Rose nas duas guitarras. Entendeu? Arrebenta uma corda, você pega a guitarra, encosta ela, acabou não. Tem mais show com ela. O tempo, quer dizer, a não ser que você tenha um hold muito rápido de troca de Floyd Rose, mas toda vez que que eu vou trocar uma corda da Floyd Rose, eu quero vender a guitarra. Eu quero vender. Eu falo, se um dia, olha a dica, se um dia você que está aí ouvindo quiser comprar uma Music Man do Steve Luctor, que é incrível, me pega no momento que eu estou trocando a corda. Você vai oferecer qualquer dinheiro, eu vou largar a guitarra na tua mão. Tem que botar uma borracha para segurar a fonte. Mas aí a gente tinha um luthier de prontidão lá no estúdio, então facilitava muito. Eu entregava a guitarra para ele, falava, cara, preciso trocar as cordas, beleza. Mas eu acho que o Floyd Rose também foi uma fase que é muito legal, mas assim... É pouco prático, né? Não, é zero prático. É, abentou a corda, acabou, acabou. Acabou, joga fora. Não, joga fora a guitarra. Desafina tudo. Desafina tudo. Para quem não sabe o que acontece, né? Porque a ponte é flutuante, né? Então ela está assim, arrebentou, ela faz assim, arrebentou, ela faz assim, faz assim. Você não chega até o final da música para trocar, né? Não chega, não chega. Então, assim, para quem quer ser prático, então até aquelas guitarras assim, ah, tem um push-pull, ok, mas no botão X você tem outro, não sei o que, tu tem uma chavinha, não sei o que lá. Sabe, quando a guitarra tem muita coisa.